Oi, olá, olá! Gente, olha que gracinha estes conjuntos, tudo de manguinha, olha esse aqui para o final do ano, paetê, esse aqui tricolor, esses dois aqui, eles estão, quanto mesmo que eu esqueci? 40 reais, e do P ao GG, sendo que o GG veste 48, tá gente? Só esse aqui que não tem bolso, né? O com o paetêzinho do lado, tá vendo? E a blusinha com o paetê, os outros todos tem bolso, esses dois 40, esse aqui 45, tem várias cores, que eu vou subir foto para vocês, e os compridos 55, deixa eu mostrar o cartão, ela faz correio, entrega em ônibus, é aqui no Shopping Porto, nas bancas, tá abrindo que horas? Das duas às dez, gente, olha o telefone aqui, aí para entregar em ônibus, se alguém tiver ônibus que pare aqui no Shopping Porto, apenas um conjunto ela entrega, agora se for em outros estacionamentos, aí é mínimo de quanto? Seis, né? Dez, é mínimo de dez conjuntos, tá bom? E correio também, mínimo de dez conjuntos, aceita cartão para o pequeno acréscimo, tá gente? Olha os conjuntos, eles são lindos demais, 55 reais, qualquer um de calça comprida, Olha a manguinha desse, que fofo Esse aqui é uma bengaline, eles são um moletinho com elastano, esse aqui é bengaline, a calça, a blusa, tem aplique, esse moletinho com elastano, na cor lisa, tem várias cores Esse aqui, deixa eu ver, ele tem bolso também, olha, e ele tem o paetê do lado, nossa, esse é lindo para o final do ano, desculpa, olha a blusinha com paetê também Olha, esse tem três cores, o ombrinho é branco E vocês estão vendo as fotos aí, né, que eu estou subindo O Instagram vai estar na descrição do vídeo, tá? E o meu também, para vocês seguirem Tá? Agora eu vou lá na frente mostrar, tá? A entrada Vou lá na frente, gente, mostrar a entrada Como você faz para chegar na banca Shopping Porto O Shopping Porto tem duas entradas Uma é essa aqui, que fizeram agora E tem outra ali na frente daquela árvore de Natal Eu vou lá na frente Essa nova entrada que fizeram É para descer em outras bancas que inauguraram, lá embaixo Tá vendo? Mas para ir na banca dela, você tem que subir essa rampa aqui E reto Eu vou desligar o som agora, gente Mas eu vou mostrar para vocês o caminho, tá bom? A entrada principal, mas vocês vão entrar por essa daqui E subir aquela rampa Vamos lá Então, desse jeito E aí Tchau, tchau. Pronto, chegamos. Beijos, até o próximo.